Olá pessoal, aqui é a Pamela da Viola, eu estou no programa Manhã Sertaneja e este é o meu programa. Com a canga de madeira os bois carregam, a carga no velho carro em seu vai e vem. Com a canga do meu destino eu carrego a vida, e a vida carrega as dores que o mundo tem. As dores vêm de meus sonhos despedaçados, estrada escuracada que em mim ficou. Por onde puxei meu carro de amor desfeito, até que a canga do tempo me galejou. É isso aí, Boa Vontade TV, programa Manhã Sertaneja. Eu quero fazer um lembrete, lembrar você do seguinte, de repente alguém ligou para você e falou, poxa vida, eu não consegui mais sintonizar a Boa Vontade TV na Sky, será que eles mudaram de canal? Sim, avise o povo aí que a Boa Vontade TV agora está sendo transmitida pela Sky através do Canal 20, tá bom? Manhã Sertaneja, Canal 20, continuamos no mesmo horário. E aproveito aqui e presto uma homenagem também a todas as outras emissoras parceiras que também retransmitem essa programação elevada. NET, né? Pessoal de Uberlândia, Canal da Gente, TV Direta também, né? Pessoal de Arceburgo, a TV de Luz, Poços de Caldas e também RBTI, Rede Brasileira de Televisão Internacional. Daqui a pouquinho, momento ecumênico de oração e você pode ligar agora e passar os nomes de um parente, o nome da sua família também, quer dedicar uma oração aos seus familiares? Ligue agora pra gente. Bom, vamos agora fechar essa homenagem, né? Que estamos prestando hoje aos nossos pais, nossos avós, tios, enfim. Vocês sabem que no mês de agosto, nós comemoramos, no próximo domingo, comemoramos o Dia dos Pais. E hoje, essa homenagem, né? Atendendo pedidos, estamos revendo juntos aqui, né? Essa entrevista exclusiva concedida pelo saudoso Tinoco, que voltou à pátria espiritual no ano de 2012. Fizemos a última viagem, foi lá no sertão de Goiás, foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. O que você pediria hoje, nesse momento, pra Deus? Olha, Deus, eu peço pra mim e pra todos que estão assistindo, você tem o Deus no coração, você tem tudo. Você pode ter fé em outro santo, que faz milagre também, mas é Deus que poida. E agora, pra você, diga comigo, esse trabalho que eu fiz especial pra você e pro Brasil e pro mundo, diga comigo. Que beleza! Que beleza! Com o nosso modo caipira, em nome de cada tabuco, esta é nossa homenagem, a Lúmico e de novo. Eu tenho certeza que os espíritos eternos, né? Do Tinoco, do Tunico, estão recebendo, nesse exato momento, nossas vibrações. E eu deixo uma dica aqui pra você, artista que está começando carreira, tá vendo o Manhã Sertaneja? Quer uma dica de como ter uma vida longa na área artística aí? Humildade, determinação, perseverança. Siga o exemplo aí da dupla Tunico e Tinoco, eu tenho certeza que dará certo em sua vida. Não deixe o sucesso subir pra sua cabeça, tá bom? Mantenha os pés no chão. Agora, nós chegamos no momento ecumênico de oração aqui, na Boa Vontade TV. Vou passar a palavra ao nosso irmão Marco D'Ameto, que vem aí lendo alguns nomes e trará também uma mensagem super especial pra gente. Irmão Marco, Deus está presente. Viva Jesus, Rui Reis! Um grande abraço a todos. Vamos nos preparar para a prece, para recebemos o divino encantamento de Jesus. E aqui da revista Jesus está chegando, a revista ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, edição 111, página 13. Olha que mensagem maravilhosa que nós dedicamos ao povo de Itacoaquecetuba, São Paulo. Otacílio João de Oliveira, Poços de Caldas, Minas Gerais, Ana Maria Félix Pereira da Silva e família, Americana São Paulo, Rosemary de Freitas e família, Aparecida de Goiânia, Goiás, Ana Célia Alves de Azevedo e família, todos em sintonia com a gente. Diz o irmão Paiva, ninguém vive perdido por toda a eternidade. É do interesse do Criador que nenhuma de suas criaturas se perca e Ele a todas criou. E aqui ele coloca a epístola, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O arrependimento aqui é a renovação, renovando o pensamento para o bem, renovando o sentimento para o bem, as palavras para o bem e os atos para o bem. E aí a vida se renova e Deus se apresenta para nos ajudar. Vamos ouvir agora a palavra ecumênica do irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. 57 anos de comunicação, 100% Jesus.